O Governo sobre plano e orçamento da região para 2012, que agora começamos a discutir, concretiza o chamado programa de ajustamento financeiro. Se não for derrotado, este terá efeitos devastadores, com derrida de impacto e económico-social para a região e para as suas populações. Se não for derrotado, aquele programa de agressão implicará mais desemprego, mais pobreza e mais misericórdia. Por que estão em causa políticas criminosas, por que estão em causa políticas criminosas, é preciso dizer não ao programa de agressão que conforta aumento de preços, aumento do custo de vida, com atos profundos no estudo, implica o saque dos recursos financeiros. Contorna o roubo aos salários e às pensões e aumento de todos os impostos. É por isso, devido à política assassina, que em grande escala, os governantes nos querem impor, que importa somar esta proposta de orçamento e plano para os ganheiros, que aqui está em discussão. é que o programa de agressão ao povo e à região, que a governação nos quer impor, pela política assassina que comporta, com todas as políticas criminosas que estão previstas, conduzem ao genocídio. Se não for derrotado este programa de agressão e esta proposta de orçamento, teremos nesta região um genocídio político. O que aí vem é um ataque, um ataque à vida e aos direitos básicos dos trabalhadores, à dignidade e à sobrevivência de um povo. O povo da Madeira e do Porto Santo têm aqui, não tenhados a menor dúvida, têm aqui um maior e um pior ataque às suas pessoas de vida. Vem aí o tempo da grande fronte, o período de fome, desemprego em massa e imigração. A fome e a miséria provocarão a morte de tanta gente e obrigarão a emigrar nestas ilhas dos melhores filhos deste povo. O que aí vem é o choque social, o maior da história da autonomia, que entrará a dar glória populares nestas ilhas como um tempo de catástrofe. O genocídio que aí vem, o genocídio é o assassinato deliberado de pessoas, é uma sacra, uma razia decorrente de uma determinada engenharia social em que os governantes do jardimismo submetem intencionalmente o povo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição das suas vidas. E, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, perante este genocídio que aí vai, perante o programa de agressão ao povo e à acção em relação ao plano e ao orçamento que o governo propõe a esta casa, não há espaço para qualquer abstenção. Perante o genocídio, não é possível alguém abster-se. Ou se é contra o jardimismo, ou se é a favor do jardimismo. Esta é a hora da moção de censura. Não se pode ser aliado ao regime gerarista e, ao mesmo tempo, querer parceiro, senhor da conta. Ou se derruba este regime rico, ou se lhes dá sustento. Não há abstenção do regime. Muito bem. E quem quer derrubar o programa de assinamento financeiro não tem outra saída senão votar contra o orçamento e o plano. Esta é a hora da moção de censura o regime. Aliás, estamos hoje aqui, perante a grande linha da demarcação. Os partidos passam a distinguir-se, passarão a distinguir-se na madeira entre quem quer derrubar e entre quem não quer derrubar o programa de assinamento financeiro. Os partidos desta região distinguem-se entre os que fazem contra ser contrários e que têm as formas manchadas pelo senho das políticas assassinas que rubricaram e aqueles que são, que é a madeira, que eles moram desde o primeiro momento e sem hesitação manifestamente contra as policiadas pela FMI. Aqueles que, como nós, que estão desde sempre contra os esquemas e os negócios da traca, que tanto lá quanto cá queremos derrubar o programa de agressão, o programa de agressão ao povo de a região. Termino, Sr. Presidente. É esta hora, é a escada hora de ver realmente quem está pela autonomia, pela desonha do seu povo e quem apenas protege a sua língua e ação. Esta é a hora da moção de censura o regime. E quem se queira na oposição só poderá votar contra este plano de orçamento de julgou-se. Esta é a hora da primeira moção de censura o regime. Está na hora de dominar e de luar os feministas. Tem tudo. Bem. Aplausos 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 Aplausos